Como dizer pra sua tia que você não gostou daquele par de meias amarelo dos Simpsons que ela te deu em alemão? Quer saber como? Então vem comigo! Come with me! Hey, wie geht's! Olá, como vai? Ich bin David von Deutsch mit Ravi. Eu sou o David do Alemão com Ravi. Na nossa Einminütige Tipp de hoje, na nossa Dica de Minuto, eu vou te ensinar algumas frases pra dizer quando não gostamos muito de alguma coisa em alemão. Bom, imagina o seguinte. Seu crush resolve te dar um presente. O que ele te dá? Uma barra de chocolate branco que você não gosta e um buquê de flores que te dá muita alergia e você fica espirrando o tempo inteiro. E por motivos muito óbvios, você precisa recusar o presente e dizer Eu não gosto, eu não gostei. Como a gente pode dizer isso em alemão? Pra isso a gente pode usar uma frase muito simples que é Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Isso não me agrada. Das, das é isso, isso ou isto. Gefällt, gefällt significa agrada. Mir, mir, me. E nicht, nicht é a nossa negação que pode ser traduzida aqui como não. Se eu traduzir literalmente fica Isto agrada me não. Fica confuso. Então eu posso arrumar essa frase e dizer Isso não me agrada. Aí você pode olhar pra sua tia e falar Tia, eu não gostei do presente. Ou tia, eu não gosto do presente. Você pode falar Tante, mir gefällt das geschenk nicht. Tante, tante significa tia. Mir, mir significa me. Gefällt, gefällt novamente. Agrada. Das geschenk, das geschenk significa o presente. E nicht, novamente a nossa negação. Literalmente se eu colocar lá do lado cada traduzção vai ficar Tia, me agrada o presente não. Bom, uma frase bem confusa Que a gente pode novamente arrumar e dizer Tia, eu não gosto do presente. Na verdade, uma tradução melhor pro português seria Eu não gostei do presente. Porém, no alemão a gente usa no presente mesmo. Eu não gosto do presente. Ou você pode até ser irônico pra sua tia e dizer Ja, mir gefällt das geschenk. Ja, mir gefällt das geschenk. Sim, me agrada o presente. Ou o presente é legal, o presente é bom, eu gosto do presente. Ja, ja significa sim. Sim, sim. Mir, mir, novamente, me gefällt, gefällt, agrada, das geschenk, das geschenk, o presente. Já vou arrumar a frase aqui e vou dizer Sim, me agrada o presente. Bom, bem irônico. Bom, vamos voltar pra aquela nossa história do seu crush Que não acertou no seu presente E agora ele resolve acertar no seu presente E o que ele te dá? Uma passagem pra Disney e mais 500 dólares pra você gastar com o que você quiser. Bom, um presente desse até eu não recusaria. Levaria até minha professora do jardim de infância. Amo você, Rose. Bom, voltando. Como você pode dizer, então, eu gostei? Você pode dizer Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das, das, isso, isso, gefällt, gefällt, agrada, e mir, mir, novamente. Então, isto, agrada me, que eu posso arrumar a tradução pra isso me agrada ou eu gosto disso. Agora você já sabe como dizer quando você gosta ou não gosta de alguma coisa. Vamos relembrar as nossas frases, então? Das gefällt mir nicht. Eu não gosto disso, eu não gostei disso. Tante, mir gefällt das geschenk nicht. Tia, eu não gosto do presente ou eu não gostei do presente. Tante, mir gefällt das geschenk. Tante, mir gefällt das geschenk. Eu gostei do presente. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Eu gostei disso, eu gosto disso. Viu que simples? Das war's für heute. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou dessa dica, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Tchüss!